E aí E aí E aí E aí Fala galera para mais vídeo de Rally Fury Hoje A gente Grava com Taipan É a Taipan Já que começou tudo Eu vou ter que começar Tem falta que goliar Então galera Se inscreve no canal pelo Miguel Lima Para ter Todos os vídeos Só muita visão né Ah galera Deixa eu pôr o negócio aqui assim Porque hoje Olha porque se eu não tava caindo Eu não posso ficar virando o carro E se não vai caindo Olha galera Tô correndo o máximo Mano Galera 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 nesse negócio Do Rally Fury galera Então Galera Sabia Algumas coisas Só aconteceu Coisinha assim Antes O negócio tá dizendo Mas eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei Mas fica aí Quando ele tá diminuindo Eu não sei assim Tava no nitróxico O negócio lá do nitróxico Veloz O carro tá vendo Parece que o carro tá muito O carro tá lindo galera Com certeza E com certeza Eu vou perder a corrida do tempo Agora deixa Agora deixa né Agora só na próxima No próximo race É isso que faz É isso que faz Bom galera Eu poderia Eu poderia Poderia aumentar Correr mais né Porque Nesse jogo Tem coisas que não adianta E isso que E isso que esse carro É o Caipão Eu gosto muito Eu gosto muito Da coisa Da coisa original Eu não gosto Da coisa feia Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Chegar na bateria Batida Eu cheguei no tempo certo Cheguei no tempo certo Bom galera Dá pra comprar O Cruiser Eita Eita Sai Se a gente não tivesse nada Já é São dois Ó Ó Ó galera Vem esse Taipan Eu ia comprar Ó Tem Um Providinho Compros verdes Coitado Da próxima A gente faz isso Agora vamos descer O carro Esse aqui é o Taipan B Ele custa Mano ele é caro Eu acho que é o Taipan B 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 De Rally Fully Vamos gravar a corrida Bem melhor Volta aí É que o Taipan B É claro galera Tá pra trás Eu estou a primeira galera Eu estou a pra trás do Eu vou calma Da ábia Mas Mas agora Não Agora mais não 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 Vou levar até aqui Olha galera Galera Eita Volta 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 Não Ai não galera Preciso voltar Volta Voltei né E eu tô na Última posição Vou perder E se Taipan B Não ajuda nada Ainda bem que eu não fui para a árvore, senão eu ia bater. Não, o diabo vai passar de mim. Nem venta que vai passar. Nem venta. Ele está inventando moda esse carro. Os meus carros estão inventando nada. Que isso? Bem, galera, esses carros atrás, eles têm um nome. Porque os nomes dos carros, né? Eita, porque a minha bateria voltou. Nada para merecer isso, né? Tudo bem, né? Mas a caridade normalmente. Deixa eu pegar um negocinho. Ah, peguei. Mas os carros estão ainda na moda. Imagina se eles pegassem... Galera, achei que esse carro pegaria para lá. Mas só que tem dois retornos para pegar o que você quiser. Mas o outro que eu peguei era mais fácil. Galera, esse jogo... Ele deve ser geralmente novo ou antigo. Quando o atualiza, os carros ficam novos. Tem carros novos e carros antigos. Isso é a parte do jogo, de Hallifurdy. Bom, já cheguei batendo. Bem, galera. A pista. Galera, Hallifurdy... Coisa de carro de Hallifurdy, que é um carro... Coisa de carro de Hallifurdy. 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 Mano, não corta a coisa. Coisa de galera. Ó, só substituir a roda, porque... Não pode deixar o carro sem substituir, né? Fica doido. Então, galera, isso é o Ibis. Vai ter gostado. E tchau. Adeus, galera. Adeus.